Me diz aí, você gosta de ter uma casa mais atualizada, com acabamentos imóveis, adornos e objetos que estejam mais atuais e muito bonitos? Olha, eu queria que minha casa estivesse em pé, porque a obra não acaba nunca, mas isso aí também serve. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui 10 itens que estão em alta aí, que estão nas tendências de decoração pra esse ano. Será que tem algum deles aqui na sua casa ou até mesmo no seu projeto? Bora ver isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Muitas pessoas gostam, né, de deixar sua casa mais atual, atualizada aí, com as tendências de decoração. E não necessariamente você precisa gastar muito dinheiro pra fazer isso. Tem vários itens simples que dá pra você fazer na sua decoração fácil, mesmo pra deixar sua casa mais funcional, mais confortável e muito bonita. Então tendências de decoração, às vezes é uma coisa nova que chega, às vezes é uma coisa que já tá na decoração, mas ela ganha uma nova função. Ou até mesmo aquelas coisas que meio que perdem a força mesmo e vão deixando de ser usadas com o passar do tempo. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje pra vocês. Mas antes de mais nada, por favor, não se esqueça daquele joinha, deixa um like aqui embaixo, não custa nada pessoal, dá essa força pra gente. Isso faz esse vídeo chegar pra mais pessoas no YouTube, não só pra mais pessoas nos conhecerem, mas pra gente ajudar mais pessoas com essas dicas. E também se inscreve no canal, dá essa força pra gente, tem gente que vê todos os vídeos aqui e não se inscreve, não faz isso não. Te agradeço de coração se você fizer isso aí, porque é um baita incentivo aqui pro nosso trabalho, tá bom? Mas vamos lá pessoal, já falei algumas vezes aqui no canal que eu não sou muito fã desse negócio de tendência e de decoração não. Eu acho que realmente a casa tem que refletir muito o nosso gosto, aquela coisa toda. Mas eu preciso conhecer essas coisas, né, o meu trabalho, meus clientes querem saber isso de mim, vocês querem saber isso de mim. Então se você é uma pessoa que às vezes não curte muito aí essas coisas de tendência, use esses itens que eu vou falar aqui pra vocês pra você conhecer um pouco mais. Às vezes é uma mudança pequena que você pode fazer na sua casa, que já vai fazer uma diferença muito grande. É meu filho, porque meu dinheiro não é capim pra ficar fazendo obra toda hora aqui pra ficar mudando as coisas não. Pois é, e se você quer uma decoração mais atemporal, que não muda aí com o passar do tempo, sempre vai ficar em alta, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição pra vocês. Mas vamos lá, pro item número 1 que está em alta aqui na decoração, que são ambientes integrados. Eu sei que esse é um recurso que já vem sendo utilizado nos últimos anos, mas ele continua em alta. É uma cozinha americana, cozinha com ilha, é um loft, uma sala integrada com varanda. Isso tem se intensificado, pessoal, principalmente pelo momento que a gente tem vivido. Porque muitas pessoas, por questões do isolamento, aquela coisa toda, acabou mudando muito a sua relação com a casa, de modo geral. E com isso, as casas estão ficando menos compartimentalizadas. Compartimental o quê? De compartimento, de coisa fechada, sabe? Cada vez mais as casas estão mais abertas. Isso é legal porque isso aproxima mais as pessoas. Fora que também é um item que faz a sua casa parecer maior, traz mais iluminação natural, mais ventilação natural. Essa amplitude é ótima, inclusive, até mesmo pra apartamentos e ambientes pequenos. Sem falar que faz você economizar na sua obra, né? Porque são menos paredes, menos acabamentos, menos pintura, menos rodapé e tudo mais. Se você, na sua casa aí, você, seu parceiro, sua parceira estão na dúvida se fazem cozinha integrada ou não, tem um vídeo aqui no canal falando sobre cozinha americana, tá? Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Lá tem as vantagens e desvantagens pra você botar numa balança. E aí vocês decidem qual que vocês querem fazer. Ó a treta que você vai me arrumar aqui em casa, hein, Ralf? Aí é com você, jovem gafanhoto, mas o fato é que tem muitas pessoas que não se adaptam, né, nessa questão de integrar tudo ali numa casa. Nesse caso, você tem algumas opções que também estão em alta na decoração, que é você fazer uma integração só visual, mas ter alguma coisa fisicamente ali pra dar uma separada. Você pode, por exemplo, integrar a sua sala com a cozinha, mas utilizar ali uma porta de vidro. Principalmente essas portas aí com requadros internos, sabe, ali com cachilho, alguma coisa assim. Pode ser na cor preta, por exemplo, isso aí tá bastante em alta. Você pode colocar também ali ripados, que são vazados, pode ter ali uma porta que seja de correr, que você tem a opção de integrar ou não esse espaço ali de vez em quando. Pode ser também porta camarão, painéis que sejam vazados, enfim. É uma forma de você separar esses dois ambientes, né, porque às vezes você tá ocupado, tá ali fazendo alguma coisa, mas você ainda quer continuar vendo o que tem do outro lado. Às vezes prestar atenção nas crianças, que tem ali numa sala de TV, alguma coisa do tipo. Tem essas opções também que estão sendo utilizadas pra separar um local, por exemplo, um home office, alguma coisa assim, de um outro espaço. Por exemplo, num quarto, inclusive home office, né, uma coisa que ganhou muito espaço nos últimos anos. Aí a gente vai falar mais dele mais pra frente nesse vídeo. Segundo item aí que está numa tendência de decoração, que as pessoas estão usando bastante, vai ser muito explorado aí em 2022, é o contato direto com natureza ou elementos que lembrem a natureza. Talvez pelo fato, né, das pessoas terem ficado muito tempo isoladas ali, né, elas estão buscando esses contatos com o meio externo. Pode ser utilizando ali, por exemplo, madeira, ripado de madeira, painéis, pisos de madeira, forro de madeira, utilização de bambu, fibras naturais, tipo palinha, vime, tecidos naturais também, que são mais agradáveis ao toque, artesanato também é uma coisa muito legal pra você colocar, mas também é possível colocar materiais que imitem, tá? Como é o caso, por exemplo, de um piso vinílico, pintura, texturas, adesivo, um papel de parede, tem papel de parede de madeira, que imita uma palinha também, que é muito bonito. Você também pode levar esses elementos naturais pra suas luminárias, tá? E adornos também, que fica muito legal. Tá chegando, assim, uma influência muito grande na decoração, pessoal, do borrô, do urban jungle também, que já vem sendo utilizado aí com muito uso de plantas, flores, jardim vertical, é um outro item também que tá muito em alta, né, tá sendo muito utilizado. E além desses materiais, você também pode trazer cores que remetem à natureza de certa forma. Por isso que algumas das cores que vão ser muito utilizadas, por exemplo, é o verde. Seja ali um verde mais acinzentado, né, que você pode utilizar pra criar alguns destaques na sua decoração. Além de tons também mais terrosos, esses aí também trazem mais acolhimento, são mais próximos até de uma decoração mais rústica. E outra cor que vai vir com muita, muita força mesmo, é o azul e as suas variações aí de tons. Porque ele traz ali uma certa tranquilidade e tudo mais. Pode ser um azul bem clarinho, ou algumas variações. E essas cores não precisam ser do ambiente todo, tá? Você pode sim colocar só uma parede de destaque ali atrás do seu sofá, ou uma cor de destaque ali, por exemplo, atrás do painel da TV. Pode ser uma cabeceira de cama, ou se você quiser fazer uma coisa mais simples, que você gaste pouco, pode só trocar, por exemplo, as suas almofadas, colocando essas cores, ou até mesmo alguns quadros. Tem vídeo aqui no canal, por exemplo, sobre almofadas e também sobre quadros decorativos. Eu vou deixar eles dois aqui em cima e aqui embaixo na descrição pra vocês. Podem também ser alguns adornos, tá? Você pode ter um abajur ali nessa cor azul, por exemplo, uma roupa de cama que você coloca, ou até mesmo a sua marcenaria, pode ter essas cores. Ah, mas aí vai ficar caro pra sussurra, Alph. Ué, mas você pode reaproveitar uma marcenaria que você já tenha, dá pra você pintar o seu MDF, dá pra você envelopar com adesivos ali também, que fica muito legal. Também já fiz um vídeo falando sobre envelopamento, não só de imóveis, mas também de bancadas, que economiza bastante, tá? Vai ficar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Você também pode pintar uma parede e colocar alguns bozerris ali. E aí você pode colocar esses bozerris de EPS, que são bem baratinhos, que você acha na internet, ou até mesmo pra fazer ali com EVA, que você faz em casa, tipo estilo faça você mesmo, que fica bem legal e imita meio que um painel. Tá vendo só? Dá pra deixar a sua casa atual sem você ficar gastando muito dinheiro. Ah, mas como é que eu ia saber dessas coisas? Ué, por isso que eu tô aqui, jovem gafanhoto, pra te ajudar. Mas você também pode procurar um arquiteto da sua cidade, pode fazer projeto, pode ser só uma consultoria pra você pegar umas dicas. E item número 3, que tem um pouquinho a ver com a dica anterior, tá? É utilizar formas mais orgânicas ali na sua casa, na sua decoração, muito inspirada na natureza também. São elementos que são mais fluidos, que dão uma sensação mais de imperfeição ali pra sua casa. Ué, mas imperfeição assim é um negócio bom? Se for feito propositalmente, é legal sim, jovem gafanhoto. Dá mais irreverência, dá mais personalidade pra sua casa. Você pode ter ali móveis, sofá, uma mesa, poltrona, cadeiras, né? Ou até mesmo um vaso e adornos que tem esses formatos mais abstratos, mais orgânicos assim. Você pode ter quadros com pinturas também mais abstratas. Ou até mesmo o seu tapete, tá? Que pode ter ali um formato mais orgânico, ou até mesmo desenhos nele que sejam ali mais orgânicos. Pode ter uma, duas, três cores, que não tem problema. Outra coisa que tá muito em alta assim com essas formas mais orgânicas, pessoal, são os espelhos. Tivemos uma fase grande aí com espelhos quadrados, redondos. Mas agora esses espelhos aí bem orgânicos, eles tão sendo bastante utilizados. Eu sei que isso que eu acabei de te falar pode parecer meio que um contraponto ao minimalismo, né? Que é um estilo que tá sempre meio que em alta assim. Porque no minimalismo você usa ali móveis mais retos, mais simples e tudo mais. Mas você não perdeu a característica do minimalismo no seu ambiente não, tá? Você só tá utilizando alguns móveis desses, mais orgânicos, como ponto de destaque. A gente vai falar mais do minimalismo daqui a pouco. Quarto item que a gente vai trazer aqui, que está muito em alta, é você ter ali uma decoração bem confortável. Por passar mais tempo em casa, muitas pessoas começaram a perceber que a casa precisa ser mais funcional, mais confortável pro dia a dia. E isso tem influenciado muito nas escolhas dos acabamentos que a gente tá fazendo. Então tá sendo muito priorizado, pessoal, colocar estofado. Seja na sua cabeceira de cama, seja numa cadeira, numa banqueta. A banqueta também pode ter braços ali, né? Uma poltrona que seja mais fofinha, que quase que abraça a gente ali. Tecidos naturais, né? Que são mais agradáveis ao toque. Uma almofada, uma manta que você coloca ali, por exemplo, na sua casa. Mais entrada de luz natural. Isso traz muito mais aconchego. Um outro tecido também que vai ser muito utilizado aí, por exemplo, que tá em alta na decoração, é o tecido bucle. Só que ele tem mais textura, tá? É um pouquinho mais chato pra limpar. Também é um tecido que pode ficar um pouco mais quente. Então ele pode ser mais favorável aí pra locais mais frios. Mas dá sim pra você colocar ali num puff, em algumas almofadas, que fica bem legal. E você ainda mantém todas aquelas características do minimalismo, tá? Que é a questão de você explorar bastante dos espaços vazios, ter menos móveis, móveis mais baixinhos. Evitar acúmulo de coisas, né? Acho que por nós passarmos mais tempo em casa, muita gente tá entendendo a importância de você ter a casa mais organizada. Tanto que tem crescido muito a utilização de um hall de entrada, ou até mesmo ali de uma dispensa pra alimentos, um depósito. O que é a cara do minimalismo, né, pessoal? É você ter bastante organização dentro de casa. Ih, rapaz, aqui em casa eu acho que é a bagunça que tem a casa. Não é a casa que tem bagunça não, rapaz. Então vamos mudar isso aí, jovem gafanhoto. Uma das frases mais famosas aí do minimalismo é o menos é mais. Então as pessoas estão se desapegando de muita coisa pra ter uma casa realmente que seja mais funcional e mais simples. Quinto item aí, que é uma tendência de decoração, né, que tá em alta, é a utilização do mármore. Ou elementos que imitem o mármore. Porque o mármore natural, né, pessoal, ele é uma pedra muito legal, muito bonita, só que nem sempre é muito acessível. E ela também tem uma certa fragilidade, né? Você não pode colocar, por exemplo, uma bancada de cozinha e tudo mais. Então tem vários materiais aí que chegaram no mercado pra trazer esse efeito e imitar o mármore e ser até mais resistente do que ele. É o caso, por exemplo, do porcelanato marmorizado, que dá pra você fazer até bancado de porcelanato. Já falei desse porcelanato num vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Hoje em dia você tem papel de parede, adesivo que imita mármore, você tem aí MDF, piso vinílico que imita mármore. Tem até algumas pinturas e efeitos que são muito legais que dá pra se fazer. Porcelanato líquido também, enfim. E o mármore sempre foi muito utilizado aí, tanto com veios bem singelos, como com veios também bem chamativos. Muito focado aí no mármore Carrara ou no mármore Calacata. Só que um outro mármore que tá vindo com muita força pra decoração, principalmente agora nesse ano, é o mármore travertino. Que é aquele mármore mais bege, sabe? Que ele é muito bonito, que tem uma cor bem neutra, assim, que combina com vários tipos de decoração também. Sexto item aqui que está em alta na decoração são utilizar móveis multifuncionais. Que são aqueles que podem te dar várias opções de layout dentro de um ambiente. Porque com as mudanças de hábito que nós tivemos, muita gente teve que vir trabalhar em casa, muitas crianças tiveram que estudar em casa, então as pessoas perceberam que é importante você ter essas opções, essas necessidades. É um cantinho alemão, por exemplo, que pode virar um baú pra você guardar as coisas. É um sofá cama, é um sofá modular, né, que você pode criar várias opções e ir mudando ali com o passar do tempo. É uma cadeira que você coloca na sua mesa de jantar que é mais confortável, que dá pra você levar pra sala de estar num dia que tiver mais visita, pra funcionar como se fosse uma poltrona. Ou mesmo uma banqueta que você colocou ali na cozinha americana que é regulável, que você pode colocar na mesa de jantar no dia que faltar algum lugar. Pode ser uma mesa retrátil, uma escrivaninha que vira home office, que inclusive, né, foi uma das coisas aí que mais cresceu nesses últimos tempos. Você pode colocar um cantinho na sua varanda pra ser adaptado pra virar um home office, embaixo de uma escada. Pode ser um cantinho no seu quarto ali, perto de um closet, embaixo da televisão, pra você criar ali também esse espaço de home office. Uma mesa que pode ficar dentro do seu armário, que ela pode ser retrátil, você pode abaixar. Ou seja, trazer essa funcionalidade toda aí, que também é muito característica do estilo mais minimalista, tá? Sétimo item que está aqui em alta na decoração é você utilizar o dourado. Esse aí é um elemento, pessoal, que ele traz muito requinte, sofisticação, deixa a sua casa parecendo mais chique, mais bonita. E você não precisa gastar muito dinheiro pra fazer isso não, tá? Tem vários objetos bem baratinhos, assim, que você pode colocar aí com adornos que sejam dourados. Se você tem uma paleta de cores, assim, mais clarinha, um branco, por exemplo, colocando esses elementos dourados aí na decoração, fica muito legal. Tem uma cara ali um pouquinho mais clássica e um pouquinho mais contemporânea, tá? Agora, se você pode gastar um pouquinho mais também, tem outras opções muito interessantes. Você tem aí, por exemplo, luminárias, pendentes, que são muito legais. Tem puxadores também, que são na cor mais dourada. Metais, de modo geral, né, que você pode colocar torneiras e até mesmo no seu box. Eu, particularmente, prefiro evitar esses metais, assim, em torneiras, porque eles podem descascar com o tempo, com água, aquela coisa toda. Eu prefiro realmente manter mais nesses outros objetos decorativos e luminárias, como eu te falei. E não tem problema você ter um puxador, uma luminária dourada e ter uma torneira que seja cromada, tá? Você também pode colocar em outros elementos, como, por exemplo, em tecidos, no seu tapete. Pode ter ali uma textura no seu papel de parede que tenham detalhes em dourado. Uma almofada também, que é muito simples, não é caro de você fazer. Detalhes como um pé de um móvel, uma banqueta. Pode ter elementos ali na sua prateleira. Só toma cuidado também pra não colocar em excesso, tá? Porque senão o seu ambiente pode ficar meio carregado. Agora eu convenço a gafanhota a botar minha coleção de cavaleiro de ouro tudo na sala, Ralf. É, eu não sei se você vai conseguir convencer, não, mas eu ia achar legal. Item número 8, que tá na tendência de decoração aí, é utilizar o quê? A automação residencial. Sim, pessoal, automação é um negócio que já chegou com tudo. Tudo, realmente, ele traz muito mais funcionalidade, conforto pra gente no nosso dia a dia. Você pode, por exemplo, acender as luzes da sua casa pelo seu smartphone. Pode dimerizar uma iluminação. Pode programar, né, também acionamento de algum eletrodoméstico. Pode ser uma cafeteira. Pode ser um ar-condicionado que você pode ligar enquanto você ainda tá saindo do seu trabalho, pra ir gelando o seu quarto. Pode fechar uma cortina. Pode monitorar a sua casa também pra trazer mais segurança. Enfim, esse é um item que valoriza muito o seu imóvel também, tá? E hoje em dia, tem várias coisas que você pode colocar aí com automação na sua casa, que também não são muito caras, não. Lógico que também tem coisas que são bem mais caras pra você fazer automação na casa inteira. Mas você não precisa começar com isso tudo, né? Tem vídeo sobre automação residencial aqui no canal, tá? Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição pra vocês. Nono item que está na tendência de decoração é você utilizar quadros. Quadros grandes aí. Ao invés de você colocar aquele conjunto de quadros pequenininhos, assim, porta-retratos e tal, usar tamanhos maiores realmente tem sido mais utilizado. Não só na sua parede, tá? Mas eles também podem ficar, por exemplo, apoiados atrás da sua cabeceira. Pode ficar apoiado em cima de um aparador, do seu rack, da sala. Ou até mesmo, tem tamanhos grandes que dá pra você deixar apoiado no chão. E aí, nesses quadros, pessoal, você pode trazer essas cores que eu falei aí como tendência, né? O azul, ou até mesmo elementos mais naturais, assim, que lembrem, né? A natureza de modo geral, que fica muito legal. Décimo item pra gente fechar o vídeo de hoje aqui, que está na tendência de decoração, é utilizar o estilo retrô. Ah, ó, foi aquele estilo todo coloridão, assim? Não, jovem gafanhoto. Você pode manter aquela paleta de cores mais neutras e mais suave, mas você pode colocar alguns elementos específicos da sua casa com essa pegada mais retrô. Esses elementos mais antigos, mais vintage, assim, eles têm uma pegada, assim, mais afetiva, que fica muito legal. Você pode colocar, assim, coisas que têm um valor sentimental pra você. Pode ser um porta-retrato, pode ser um móvel que você ganhou de herança, sabe? Aquela máquina de costura, você tem como colocar ela dentro da sua decoração, uma poltrona, que você pode colocar dentro de um ambiente que seja mais moderno. Esse é o grande segredo. É você misturar esse elemento mais antigo com uma pegada mais moderna que você tem em volta. São elementos mais soltos, que não vão quebrar esse efeito mais minimalista que você tem dentro do ambiente. Então, escolham elementos que tenham valor afetivo pra você. Isso aí tá bastante em alta na decoração, tá? Mas agora eu quero saber de você. Tem algum desses itens aqui que você já tá utilizando e nem sabia que tá em alta na decoração? Ou qual deles aqui você não gosta? Quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado de coração você que assistiu aqui esse vídeo até o final. Por favor, não se esqueça do joinha, não, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever e ativar o sininho, te agradeço mais ainda porque isso é um baita incentivo pra gente continuar fazendo vídeo toda semana pra vocês. Já estamos há cinco anos fazendo vídeo aqui com muito carinho. Então, se você puder me ajudar, eu te agradeço muito, tá? Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.